Aqui no meio-campo do time do Fortaleza. O Sport vai ali no campo defensivo, cercando. E o Fortaleza vai tentando agredir e armar a primeira jogada de perigo. Foi marcado na falta. Pouco mais perto da área dessa vez. Pode ser uma boa oportunidade para o time do Fortaleza levantar essa bola na área. Falta em cima do Robson. É repetição. Dois jogadores chegaram ali forte. E acabaram cometendo a falta no atacante do time cearense. E domingo, David, tem futebol para valer ainda aqui na Cidade Verde. Quatro horas da tarde o jogo River em Parnaíba. Lá em Parnaíba, alô Parnaíba. Pessoal lá sempre acompanha as transmissões da TV Cidade Verde. Um abraço para todos, a Uélia, a Lelafe, inclusive. Então, quatro horas da tarde, Parnaíba e River. E logo depois, às 18h, a decisão da Copa do Nordeste, Fortaleza e Esportes. É muito futebol na tela da TV Cidade Verde. Domingo é rodada dupla. Dois jogos em sequência para você acompanhar a Campeonato Piauiense. Última rodada da primeira fase. Prometendo fortes emoções. Logo depois, a grande decisão da Copa do Nordeste. Aí sim saberemos quem vai levantar a taça na Copa do Nordeste 2022. Decisão que está começando hoje e só termina no domingo. 180 minutos de futebol para sabermos quem será o campeão da Copa do Nordeste 2022. Aí a falta. Cobrada direto, desviou na barreira. Saiu. É escanteio a favor do time do Fortaleza. Falta cobrada pelo Lucas Lima. Ele tentou bater e colocaram. As faltas eram de longe. Desviou na barreira. E é o primeiro escanteio para o Fortaleza no jogo, né Edidimo? É, o Fortaleza está saindo. Aos pouquinhos ele está melhorando o seu rendimento no campo, né? Passou aquela fase também do entusiasmo inicial, do dono da casa. Embora o esporte tenha chegado duas vezes com algum perigo. Mas o Fortaleza já chutou uma bola que foi por cima. Agora conseguiu o escanteio. Lucas Lima mais uma vez na bola para fazer a cobrança do escanteio. Ele bate com a perna esquerda. Pé trocado ali. Para levantar essa bola na área. Vem cruzamento. Afasta a defesa do esporte. Sobrou um chute de longe. Bate no zagueiro do esporte e sai em escanteio. Desviou foi perigoso ali na finalização do Zé Welleson. Já tinha caído para a direita o Maílson. Essa bola vai mais baixa. Fatalmente sairia o gol do Fortaleza. Olha o desvio. O Maílson já estava caindo para a direita. E no desvio. Essa bola acabou passando por cima do gol do Maílson. E é mais um escanteio a favor do Fortaleza. O desvio perigoso. Ele poderia, inclusive, resultar em gol contra. Essa bola vai mais baixa. E fatalmente ela entraria. Porque o Maílson já tinha caído. Já estava realmente fora do lance. Mais um cruzamento fechado. Tirou na primeira. Sobrou para o Pikachu. Bateu. Bate na marcação e sai. É mais um escanteio para o Fortaleza. É o terceiro seguido. Fortaleza só tinha tido... Não tinha tido nenhum escanteio. Agora tem três seguidos. E o esporte só teve um.